Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. V-Drobox, João Carrato, 1040. Sesc, educação que conduz para o futuro. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. E meu amigo, é segunda-feira, mas animação total. Sim, porque temos um feriado prolongado. É, meu amigo, tem um feriado prolongado? Bom dia. Bom dia, Israel Espírito. Estamos ao vivo apenas na TVCHD Canal 13.1. Por quê? Estamos ao vivo também apenas para o Facebook do JP News MS e o Facebook da Cultura TVC. E a Cultura FM? Ficou com a sua programação normal. É sério? Sério. Não acredito. Motivos? Aham, pergunto eu. Bagunças? Você já está brincando comigo? É. Em plena segunda-feira? Agora bateu arrependimento, né? Na hora eu falei assim, cuidado, estamos bagunçando demais. Em plena segunda-feira você está... É pegadinha? Não. Não estamos ao vivo na Cultura FM? Não estamos, apenas aqui na TVCHD e nas redes sociais. Isso é culpa sua. Quem faz bagunça é você. Muito bem. Sendo assim, vamos que vamos, dona Mari Verdana. Vamos, porque hoje já é 79 de outubro e eu não estou aguentando mais. É o desespero. E não dá mais pra mim, eu não sei pra vocês aí de casa. A gente não acaba esse mês e você aí todo felizinho que temos um feriado nessa semana. Ai, ai. É? Vamos aos destaques? Tá rico, né? É? Tá rico. Fazer o quê, né? A gente tenta. A gente tenta. Pois é. Vamos aos destaques dessa segunda-feira, 30 de outubro. 30 de outubro. Vamos? Vamos. Vamos que vamos. Dona Mari Verdana, olha só. Atenção. Boa. Atenção, pescadores. Nesta semana começa a Piracema. E olha, fique atento aí na nossa reportagem, viu? Isso mesmo. Vamos aos destaques do Emerson William. Olá, muito bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Bom dia pra você também que acompanha o TVCHD agora. O Censo 2022 apontou que a população de Três Lagoas envelheceu e ficou mais feminina. Já, já eu trago mais detalhes sobre este assunto. Muito bem. Obrigada, Emerson. Vamos também com destaque lá em Campo Grande, porque na véspera da semana de finados, temos um feriado de finados, feriado prolongado para muitos, para outros também não. A prefeitura de lá inicia uma ação para combater o trabalho infantil. Daqui a pouco, Gerson Vassopo chega aqui junto conosco, trazendo aí todas as informações a respeito desse trabalho infantil, o combate, né, evitar o trabalho infantil. Agora, quem chega com o seu destaque é o repórter Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Alfredo, bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Daqui a pouco, queremos destacar as ocorrências policiais. E final de semana foi daquele jeito, Israel. Motorista dentro do litro, nem dentro do carro era. Estava com mais etanol na cabeça do que dentro do tanque do carro. Daqui a pouco, todos os detalhes, três condutores foram presos e deram trabalho para a Polícia Militar. Daqui a pouco. Muito obrigada, muito obrigada, Alfredo. Olha só, gente, população de Três Lagoas está mais adulta e feminina. Quem chega com o seu destaque de hoje é o nosso repórter Sidney Cardoso. Ô, meu Deus, ensaio é. Olá, você que acompanha o TVC agora, o Cresce nomeou mais 10 novos delegados, sendo que um deles atuará aqui em Três Lagoas. Já, já eu trago mais informações sobre esse assunto. Ainda hoje, o Sidney Cardoso. Sidney Cardoso, meu R não sai. Cardoso. É a segunda-feira. É, né? Efeitos... De um final de semana. Mentira, é só dormir no final de semana? Juro pra ti. Tem certeza, Dona? Assim, eu só... Tem certeza? Eu só bati uma perninha de leve, mas eu só dormi no final de semana, a maior parte. Descansei, ó. Gostei dessa fantasia. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Tanto é que eu gostei que umas e outras, hein, é, assim, né? Nossa, eu falei, mas eu achei que gostei. Ficou muito, mudou. Mudou, literalmente. As pessoas me falavam assim, nem te reconheço, nem parece que é você. Era isso, essa era a intenção, entendeu? Você, o Gibinha e o Flávio estavam irreconhecíveis na festa de Halloween. Parabéns, parabéns aos envolvidos. Ainda hoje, teremos uma entrevista em nossos estúdios sobre o Clube de Arrancadas Speedway, que foi lançado na última sexta-feira. Hoje, também tem o quadro Mais Saúde, que vai abordar aí sobre relacionamentos saudáveis e abusíveis. Isso, não é mesmo? Isso mesmo. E olha, segunda-feira, semana começando. Pra você que tá aí ligadinho, então, no 13.1, nas nossas lives, já que o Israel fez bagunça e não temos a Cultura FM. Mas, olha, boa semana pra vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco. E vamos que vamos, porque tá começando, né? Isso aí, Dona Márcia. Mais um programa. Lá no Facebook do JP News MS, você pode curtir, comentar e compartilhar à vontade. O mesmo acontece para o Facebook da Cultura TVC. Ó, fique à vontade. E o 3509-7500, você pode mandar a sua selfie, mande a sua mensagem de texto, mande a sua nota de áudio, porque nós iremos ler aqui ao vivo e sem contar que por lá, você também fica sabendo das nossas promoções. Você pode mandar também um pix pra gente, né? Pode ser de 10, 20 reais pelo WhatsApp, não dá? Não podemos? Nós já perdemos a Cultura FM. Tá bom, tá bom. Não vou arriscar o meu emprego aqui, Dona Márcia. Não, assim, é só pra descontrair. Ah, mas... A diretoria tá assistindo, vai, vai nesse pra descontrair que você vai ver. Muito bem, senhoras e senhores, vamos que vamos, porque o TVC Agora... Está no ar. TVC Agora Operação Fecha Mês das Lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Assadeira Marinex, 5 litros por R$29,99. Sapateira Vig, só R$79,99. Espelho 51 por 11 centímetros com vultura por R$89,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Vem pro Fecha Mês das Lojas G. A gigante do seu lar. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barinbarms.com.br. Apoio MS Gás e Azembar. Realização Abrazel. Participe já! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Num novo endereço. Avenida Clodaldo Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Vem aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, o seu escritório e o seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento. 35220498. Ou WhatsApp 999772557. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. E depois de um final de semana inteiro de chuva, temos mais chuva. Exatamente, gente. Em Três Lagoas o clima está abafado. A mínima por aqui foi de 26 graus. E a máxima chega aos 33 graus. Hoje pela manhã a chuva já caiu aqui na nossa cidade. Por volta ali das 7h30 já estava um temporal. Agora, neste momento que estava vindo aqui para os estúdios da TVC, não tinha chuva. Porém, o tempo continua fechado. Mas vamos dar um pulo lá fora? Vamos saber como estava o tempo hoje de manhã? Olha só, imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva. Olha como caiu água hoje aqui em Três Lagoas por volta das 7h30 da manhã. Muita água na sexta, muita água no sábado. Ontem também choveu bastante. E essa chuva, gente, continua até essa semana, até o final dessa semana, viu? Pois é, até sexta-feira nosso tempo fica assim. Fresquinho? Não, ficaremos com o clima abafado ainda, né? Calor, porém as chuvas continuam até sexta-feira, segundo o centro de previsões climáticas. Vamos saber como que fica o clima? Amanhã, aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades da região leste. Vamos saber aí as temperaturas? Olha só, Três Lagoas, mínima de 26 graus e máxima de 32 graus. Brasilândia, a mínima por lá é de 23 graus e a máxima 31. Água clara, mínima de 25, máxima de 35. Chuva até sexta-feira nessas cidades, porém amanhã pode chover a qualquer hora, tá? Pode chover de manhã, ou à tarde, ou à noite. Em Aparecida do Tabuado, tudo igual, chuva também. Mínima de 23, máxima de 36. Paranaíba, mínima de 24, máxima de 37. Inocência, mínima de 23, máxima de 31 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. E olha, conforme a Mari falou na previsão, tem previsão de mais chuvas para hoje à tarde, inclusive com alerta para tempestades, rajadas de vento. Por isso, cuidado ao transitar em vias públicas, com alagamento. Principalmente nas ruas que ainda não foram pavimentadas. O coordenador da Defesa Civil aqui de Três Lagoas, o João Luiz, faz o alerta. Bom dia, pessoal. Estou aqui agora na Jari Mercante. Outro trecho que está em obras, uma grande obra. A drenagem já foi feita. Estamos fazendo agora a pavimentação. A questão é a seguinte, o solo de Três Lagoas é extremamente arenoso. Então, com essa chuvarada, a obra ainda não está terminada. Então, nós temos pontos de sedência desse trecho, principalmente nas esquinas, nos cruzamentos. As pessoas estão transitando por aqui, não tem jeito, tem suas casas, residências. O nosso pedido é, tenham muita cautela, tenham muita calma e não passem dentro de poça d'água. Você viu uma poça d'água? Desvie desse seu carro, termine o trecho a pé, se for pego, dá a volta. Não entre nas poças d'água, nesse trecho em obra, porque elas podem esconder buracos enormes, sumidouros, que podem atolar ou até afundar o seu veículo. Todos temos que ter prudência nesse momento aí. Fiquem com Deus. Prudência. Nos últimos 12 meses, 7 casos da doença toxoplasmose foram confirmados aqui em Três Lagoas. Por esse motivo que a Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta sobre a contaminação. Repórter Emerson Willian traz mais detalhes. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, emitiu um alerta para toxoplasmose aqui em Três Lagoas. Nos últimos 12 meses, foram registrados 7 casos no município. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Vinícius Neves, que é médico aqui da Vigilância Epidemiológica. Vinícius, vamos falar um pouquinho sobre essa doença. Nesses últimos 12 meses, foram registrados 7 casos. Confirma para a gente, foram 4 em gestantes e 3 em bebês. E como que foram identificados esses casos aqui no município? Isso, foram 4 em gestantes, 3 em bebês. Para gestante, o exame da toxoplasmose é o exame de rotina. Toda gestante tem que fazer pelo menos 2 exames durante toda a gravidez. No caso do bebê, pode ser tanto por ter tido a mãe confirmada, quanto às vezes no teste do pezinho. Entre os exames que fazem no teste do pezinho, por volta do quinto dia depois de nascer, um deles é o rastreio da toxoplasmose e às vezes também vem positivo. Foi o caso de alguns desses bebês que a gente diagnosticou. E o que é a toxoplasmose? Explica para a gente. A toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário. Ela é muito comum no nosso meio, muito frequente. A gente acredita que grande parte da população tem tido já contato com isso. Porém, ela é uma doença silenciosa e às vezes nem causa sintoma nenhum. Às vezes aqui a gente tem pessoas que tem ela e não vai passar a vida inteira sem qualquer sintoma. O problema maior é no caso do bebezinho. Mesmo para gestante, às vezes não causa problema. Agora, para o bebê pode causar problema. Entre eles, até o aborto pode vir a acontecer, prematuridade, doenças neurológicas graves, surdez, as cegueiras, são problemas que acontecem se for diagnosticada muito tardiamente ou se não for tratada. Então, o nosso alerta, principalmente, é para que a gente previna para que as gestantes não se contaminem. É a nossa principal preocupação. E qual a melhor forma de prevenção contra a doença? A melhor forma de prevenção é lavar muito bem os alimentos que forem ser consumidos crus. Então, frutas, verduras e legumes. Lavar não só colocando no produto adequado, mas principalmente esfregando, né? Porque para eliminar o ovinho lá do bichinho mesmo, só pelo contato com o produto, né? Seja água sanitária, sabão, não resolve, tem que esfregar. Evitar contato com fezes de animais, principalmente gato. Ou se tiver que limpar a caixinha de areia, então fazer isso com luva, máscara e lavar muito bem as mãos. E evitar também de se alimentar fora de casa, porque a gente não sabe direito a procedência dos alimentos, né? Tentar não se alimentar com alimentos de procedência duvidosa, evitar coisa muito in natura, pelo menos durante a gravidez. Não se alimentar com alimentos crus, essa é a forma de prevenção principal. E a gente alerta muito também para a necessidade de que, na suspeita de gravidez, iniciar o pré-natal o quanto antes. Porque já são feitos os exames, se for diagnosticado toxoplasmose, o tratamento já se inicia. Então, não só começar o pré-natal logo, mas também fazer o acompanhamento de todas as consultas, os exames na data certa, para a gente poder tratar isso o quanto antes. Além desses sete casos que foram confirmados nesses últimos 12 meses, tem alguns casos que ainda estão sendo analisados pela vigilância? A gente não tem casos agora em análise ainda, né? Esses sete já foram confirmados e são esses que a gente está acompanhando aí, tanto as gestantes quanto os bebês. Certo. Muito obrigado pelas informações, Vinícius. Então, fica aí o alerta para toxoplasmose aqui em Três Lagos. Vamos tomar todos os cuidados e fazer a prevenção de forma correta, como o médico acabou de nos explicar. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Emerson. E a gente segue por aqui com o TVC. É, meu amigo, outubro já se foi. Temos apenas o dia 31. E já começa já a preocupação, sabe com o quê? Matrícula escolar. Em qual escola vou fazer a matrícula dos meus filhos? Mário Verdano, tenho um recado para você. Pois é, se você está procurando uma escola com educação de qualidade, ensino bilingue, tecnológico e com metodologia que valoriza as competências do seu filho, você precisa conhecer o Sesc Escola Três Lagoas. Gente, olha só, da educação infantil até o ensino fundamental, a escola do Sesc tem valor acessível e material didático já incluso na mensalidade. Vá conhecer a nova instalação localizada lá na rua Alfredo Justino, número 714, no centro. Ó, matrículas abertas para 2024, viu? Quer saber mais? Acesse os sites, o site sesc.ms ou ligue no 0800 067 4300 e conheça a excelência do ensino do Sesc. Ó, tem um VTzinho aí para você ver do que eu estou falando. O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. Sesc, o futuro já está pronto para mim. Viu só? Eu já estive lá na nova instalação e vocês têm que conhecer. Quem não conhece, tem que conhecer, viu? Escola Sesc, Três Lagoas, educação que conduz para o futuro. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, dando sequência aqui no nosso programa. Gente, o IBGE divulgou recentemente dados sobre a característica populacional das cidades brasileiras. E aqui, em Três Lagoas, além do crescimento populacional que já era esperado, outros indicadores foram confirmados também pela pesquisa. Você vai conferir detalhes na reportagem do Emerson William. Janaína veio de Corumbá, que fica na região do Pantanal Sul-Mato Grossense, para Três Lagoas, aos 30 anos de idade, em busca de oportunidades. Oito anos se passaram e hoje ela conta que conquistou melhorias para sua família e agora não pretende mais sair da cidade. Eu sou de Corumbá, vim para Três Lagoas em busca de oportunidades. E aqui você conseguiu essas oportunidades? Sim, consegui. Estou trabalhando nela neste momento. Amo essa cidade. Além de ela me proporcionar uma qualidade de vida melhor, oportunidades de emprego, escolas boas para os meus filhos. Em 1984, aos 19 anos, Maria se mudou de Dracena, no interior do estado de São Paulo, para cá, com o marido e um filho, à procura de emprego. Aqui, a família dela se consolidou e cresceu. Hoje, são três filhos, dois homens e uma mulher. Maria conta que de início foi difícil se habituar, mas que depois pegou o ritmo da cidade. A gente foi ficando, gostei. Durante um ano, eu estranhei muito o local, até pensava em voltar para a minha cidade natal, que é Dracena, o estado de São Paulo. E depois disso, eu me acostumei e hoje eu amo Três Lagoas e não pretendo voltar nem para a minha terra natal. Já me acostumei muito aqui. É muito gostoso, muito bom, uma cidade acolhedora. Um dos principais motivos que faz Maria permanecer por aqui são as variadas oportunidades de emprego. Eu não estou trabalhando atualmente, mas se eu falar que eu quero trabalhar, amanhã eu tenho emprego, porque aqui tem emprego. E é uma coisa que na minha cidade também não está atento. E tem outros locais que a gente fica sabendo que está faltando emprego. Mas acho que a parte mais assim é que você pode ter um serviço, local de trabalho, se organizar por aqui mesmo. A Arlete tem 65 anos e se aposentou no ano passado. Ela é Três Lagoense de nascimento e conta que viu a cidade crescer junto com sua família, que tradicionalmente faz parte da cidade. A aposentada destaca o amor pela cidade e deseja ficar aqui até os últimos dias de sua vida. Minha família toda daqui, a minha vida toda inteira é aqui, foi aqui, Três Lagoas, né? Eu prefiro morrer aqui em Três Lagoas, porque eu já passeei, já andei por aí afora, mas eu amo Três Lagoas. Eu gosto daqui porque aqui é uma cidade pacata, uma cidade assim que você sai de casa, você já está na cidade, você vai no hospital, você é atendida, você vai nos postinhos, você é bem atendida. Eu amo UPA, não tenho o que falar do UPA, porque todas as vezes que eu vou lá, eles me atendem muito bem, entendeu? E para fora, isso aí é diferente, né? Dados coletados pelo censo do IBGE em 2022 e revelados recentemente, apontam que a população do município de Três Lagoas cresceu e hoje ocupa a terceira posição no ranking de maiores cidades do estado de Mato Grosso do Sul, com 132.152 habitantes. A pesquisa anterior, levantada em 2010, já indicava um amadurecimento da população, o que foi confirmado por este último levantamento. A população de Três Lagoas, assim como de Mato Grosso do Sul, envelheceu e ficou mais feminina nos últimos 12 anos. Aqui na Cidade das Águas, estão registradas 67.471 mulheres, uma diferença de mais de 2 mil pessoas em relação aos homens. O maior contingente está na faixa etária entre 25 e 44 anos de idade. A pirâmide etária divulgada pelo Instituto de Pesquisa revela a concentração de pessoas na faixa etária adulta. Existem mais mulheres entre 35 e 39 anos no município, no total de 5.839 pessoas, que representa 4% do número de habitantes. O gênero masculino é maioria apenas entre a população infanto-juvenil, de 0 a 4 e de 10 a 19 anos de idade. Diferente do último censo, o número de pessoas com mais de 70 anos cresceu. Hoje, são 6.922 idosos em Três Lagoas, representando mais de 5% do total de moradores. A característica populacional em Três Lagoas acompanha, em partes, tanto a média estadual quanto a média nacional. Outros dados demográficos e populacionais ainda serão divulgados pelo Instituto ao decorrer dos próximos meses. Você viu? Nós estamos envelhecendo e há mais mulheres do que homens. Pois é. Eu te disse que as mulheres iam dominar a mim. Não vejo a hora de estar em casa ali só cuidando da criançada e vocês aqui apresentando e eu lá. De boinha. É, gente, mulherada dominando. É, tá aqui, dona Maristela Verdun. Parabéns. Segue o barco daí agora, viu? Vem, mano. Ó, ué. Volta aqui. Fica, Mari. Não existe Maristela Verdun sem Israel Espíndola. Ah, ai, ai. Não é, gente? Ó, a verdade é essa. As mulheres estão cada vez mais, querendo ou não querendo, eu torço para que realmente assumam todas as frentes. Tô nem aí. Muito obrigada. Tô nem aí. Ó, deixa eu te perguntar outra coisa? Podemos mudar de assunto? Eu quero indicar só de boi. Eu quero mudar de assunto também. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Segura aqui. As mulheres venceram. Você tem o controle. Segura. Você que não. Tá bom, suponhamos que estou chegando no estúdio de moto, tá? Tô de capacete e a chave da minha moto, então eu tô... Estacionei. Aí desliguei a moto, tirei o capacete e desci da moto. Beleza? Beleza. Aí, suponhamos que eu, ah, eu tenho que sair de novo. Subo na moto de novo. De novo. E aí eu faço assim, ó. Não, você é dessa época? Peguei a moto assim. Gente, eu não tinha força no pé. E o pior de tudo, quando você ia dar partida no pedal, além de não pegar quando você tomava o contra. Que aí ele vinha com a força do motor e... Aqui, ó. Bem na panturrilha. Exato. Meu amigo. Nossa, dá partida descalça. O Ricardo tá aqui me lembrando. Aí eu vou lembrar do querido, do saudoso Chaves, né? Ai, que burro. Não, nem me fala nisso. Não, dá pedal. Dá pedal da partida. Nem me fala disso. Porém... Tchararão! Hoje está muito mais renovado. Tá, mas e por que tudo isso? Inclusive com motos Honda. Inclusive, já que estamos falando de moto e de Honda. Mano. Reality show, né, meu amigo? É em dezembro. Tó. Deu. É em dezembro. O reality que vai, olha... Vai parar. Tá prometendo ser o melhor de todos os realities. Eu tenho certeza que irá ser. E vai ser. Vai sim. E vai ser. Eu tenho certeza. Essa Honda é minha. Já divulgamos as empresas participantes. Daqui a pouco a gente divulga de novo. Não. Hoje? Não? Não. Tá muito facinho, dona Mari. Ah. Acessa aí o portal RCN67. Ah, o que que é isso? Não. Não. O pessoal trabalha, tá na correria enquanto a gente vai falando daqui a pouco. Manda mensagem, então, por 3509-7500. É verdade, lá tem tudo também, né? Lá você recebe ali, ó, mastigadinho. Essa ronda é minha. O reality promete bombar aí em dezembro. Olha, eu já desejo boa sorte pra você. Dezembro de dezembro, tá? Selecionar. Selecionar. Depois de selecionar... Pensamento positivo. Não é mesmo? Muito bem. Então, você pode participar. Já manda sua mensagem para 3509-7500. Vai saber as formas de como participar, principalmente comprando nas lojas participantes. Comprou, preencheu ali o cadastro. Tá dando o QR Code, cruza os dedos e você pode ser selecionado a participar do reality. E aí eu quero ver. Será que você vai aguentar... Serão quantos competidores? Hein? Não sei. Não sabe quantos... Mais de 15. Mais de 15. Ai, é que você faz umas perguntas e depois o diretor fica na minha cabeça, você fica dando spoiler. Você tá falando mais que o Homem da Cobra. Você não fecha a sua boca. Logo, logo... Ó. Ó, mas eu queria saber... Olha aqui, gente. Olha aqui. R... Ó, grupo RCN. RCN67. Digita lá que você vai saber de tudo. Você viu que eu tô tentando, né? De tudo. Eu tô tentando arrancar uns spoilerzinhos aqui, mas tá de difícil. Tem coisa que eu não posso falar. Como? O que eu posso falar é... No próximo bloco tem pulseira de prata. Muita coisa? Muita. Final de semana, hein? Pau. O bicho pegou. Ei, cara. Festa de universitário. Homem tomando a cajibrina. Não acredito. É pêbado no volante. De tudo. De tudo. Bom, não saia daí que vem aí o pulseira de prata. É já, já. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando pagar meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas pagar meu boleto. O grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Gula, Espetos e Caldos. Elétrica 3. Posto Nikkei. Chocoplast. Algás. Paiva, rações veterinárias. Arruma K. ASC Materiais de Construção. Gingim Culinária Asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3-5-0-9-7-5-0-0. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Pra ficar bem informado. 3-5-0-9-7-5-0-0. Pra participar das nossas promoções. Pra concorrer a muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0. Grupo RCN. Juntos. A gente faz a diferença. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Notícias. Arroio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcredi. A cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini. 3-565. 3-Lagoas Solar. Referência e instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados. Sob medida para você. RCN Notícias. Exóxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personari Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, dois cinco quatro três. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. Três cinco dois dois zero quatro nove oito. Ou WhatsApp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete. Operação fecha mês das Lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Jogo Seis Copos Nadir Figueiredo, só dez e noventa e nove. Botijão térmico, dois litros e meio de quarenta e quatro e noventa e nove. Por vinte e nove e noventa e nove. Casa Pet Eco Dog, número um, apenas quarenta e nove e noventa e nove. A Lojas G, parcela suas compras em doze vezes, sem nada de juros dos cartões. Vem para o fecha mês das Lojas G, a gigante do celular. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Por que você compra o MSCAP? O que vende perto de casa é mais fácil de ganhar, só concorre Campo Grande e região. Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também. Só tem prêmios bons que podem mudar a minha vida e ainda ajudam o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, quarenta prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro, os sorteios são dez mil reais em cada. E no quarto sorteio, um P-Cross zero quilômetro. Isso mesmo, um P-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. DBC agora. Você com certeza já ouviu, né? Ou pela televisão, ou pelo rádio, ou pelos amigos, aquela frase. Se beber, não dirija. Ai. Porque a conta, no final, sai mais cara. E a ressaca moral nesta segunda-feira é pior. P-I-O-R. Meu amigo, se você vai tomar umas e outras, dê preferência para o motorista da vez. Se você estiver sozinho, sai muito, mas muito mais barato, você chamar um táxi, você chamar um motorista de aplicativo, você pedir uma carona. Uma pessoa que não bebeu, é claro. Por que, seu Israel, eu estou dizendo isso? Porque um homem, bêbado, invadiu a preferencial, causou o acidente e foi preso na tarde deste domingo, lá no bairro Lapa. Ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, Alfredo Neto. É, meu amigo Alfredo Neto, se você vai tomar uma e insistir em pegar o carro ou a motocicleta, sai caro, viu? É, Israel, o etanol está caro, dependendo do posto, mas dependendo do bar, a caninha está barata e sai caro, é claro, a fiança e também as multas de trânsito. Isso aconteceu no início da tarde deste domingo, ali na rua João Silva, cruzamento com a rua Euridice Chagas Cruz, no bairro Bom Jesus da Lapa. Uma mulher estava em uma moto pela rua Euridice Chagas Cruz, quando um condutor em um carro Honda Fit acabou invadindo a preferencial, fechando a mulher e causando um acidente. A polícia militar foi chamada e o condutor do carro desceu cambaleando do carro, segurando pelo veículo para não tropeçar. E em conversa com os policiais, os militares teriam sentido um forte odor etílico e perguntado se o homem teria bebido bebidas alcoólicas. Ele disse que só um pouquinho, mas não conseguiu fazer o teste do bafômetro devido ao nível de embriaguez. O homem recebeu voz de prisão pelo crime de embriagado e também por dano, foi levado para a DEPAC, aonde foi arbitrado uma fiança e multas pertinentes às infrações de trânsito, que não são baratas, assim que for pago essa fiança. Já a vítima que estava na moto acabou precisando ligar para uma familiar e ir até o local para poder conduzir a moto, que não tinha sofrido avarias, mas durante a checagem os policiais acabaram descobrindo que essa piloto da moto estava com a habilitação vencida desde março deste ano. O caso será investigado e conduzido pela primeira delegacia de Polícia Civil, Israel. É, Alfredo Neto. Pode deixar o Alfredo aqui, tá, diretor? Pode deixar o Alfredo aqui ao vivo, porque a gente continua ainda falando, né, sobre esses casos que envolvem motoristas que destampam uma e, ó, Ninguém tem nada a ver com o que você vai beber. O problema é, depois da bebedeira, querer conduzir veículo automotor ou conduzir uma motocicleta. E que aí, meu amigo, você causa acidente e vai preso e é multado e não é barato. Dessa vez, o motorista bêbado foi preso porque estava fazendo um zigue-zague lá na rua Manuel Pedro de Campos. E ao ver a equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar, ainda tentou se evadir do local para evitar a prisão. Mas, 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 não teve jeito, não. É isso, Alfredo. Isso mesmo, Israel. O Peltran, pelotão de trânsito, acabou de atender aquela ocorrência que citamos ali no Bom Jesus da Lapa. A hora que foram liberados da delegacia, tiveram que ir lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, já na divisa com Santa Rita, aonde um homem estaria fazendo zigue-zagues na rua Manuel Pedro de Campos. Ao ser abordado, o homem estava visivelmente embriagado. E ao ser questionado pelos policiais para descer do carro, para ser revistado, o mesmo ficou bravo com os policiais e desacatou os militares, dizendo que lá eles não mandavam em nada e que ele não desceria. Tentou arrancar com o carro e os militares precisaram segurar com as mãos o veículo e conseguir desengatar o carro e retirar a chave do contato. Mesmo assim, o homem deu o trabalho para ser retirado do veículo, foi retirado à força, algemado e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. Durante o preenchimento do boletim de ocorrência, o cidadão que estava alterado levantou e tentou ir embora, deixando os policiais para trás. Foi necessário os policiais conseguirem dominar esse homem, trazer de novo para dentro da delegacia, para onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, desobediência e também resistência à prisão. Foi levado para a carceragem da primeira delegacia, aonde foi autuado e foi arbitrado. Uma fiança mais as multas de trânsito, que também não é barata, e é claro, o caso vai ser investigado e conduzido pela terceira delegacia de Polícia Civil de Israel. Tá certo, Alfredo, obrigado pela sua participação. Só segura um minutinho aí, Alfredo, daqui a pouco a gente vai te acionar novamente, porque agora, é, meu amigo, prepara aí, ó, economia, não é mesmo, dona Mari Verdan? É isso mesmo, Israel, ó, chega no final do mês, a gente fica assim, ai, que eu estou apertada, não tenho muito dinheiro, mas olha só, no fecha mês da Loja G, você tem muitas ofertas, quer saber mais? Vou te contar, ó, assadeira Marinex grande, 5 litros, por apenas R$ 29,99, sapateira big, 1x60, por 30 centímetros, por apenas R$ 79,99, tem também espelho, 51x11 centímetros, por apenas R$ 89,99, jogo de 6 copos, diversos modelos, R$ 10,99 cada, botijão térmico, paviva, azul, vermelho ou preto, 2,5 litros, apenas R$ 29,99, gente, olha só, tem também pro seu pet, é, tem pro seu pet também, casa pet Eco Dog, evo, azul, vermelho ou preto, número 1, por apenas R$ 49,99, não perca o fecha mês da Loja G, que olha, além de você comprar aí com várias ofertas imperdíveis, você pode também dividir as suas compras em até 12 vezes sem juros, nos cartões, Loja G, rua Munir Tomé, 451 no centro, a gigante do seu lar, Israel Espíndola. Boa, Marver, daí lembrando que agora quinta-feira, dia de finais, você encontra flores também lá na Loja G, tá bom? Vamos voltar novamente lá pro centro de Três Lagos, onde está o Alfredo Neto, porque agora nós estamos falando de motoristas que se respeitam à legislação, né? Mas não é só homens, não, uma mulher também foi presa aí, depois que foi flagrada, né, dirigindo, fala bebendo, dirige não, ela foi, estava bêbada, alcoolizada, e ela quase bateu no carro da polícia. Meu Deus! Alfredo Neto, conta pra nós isso aí, por favor. É, Israel, os policiais militares escaparam de ter a viatura danificada por essa mulher, que durante correr ali pela avenida Filinto Miller, acabou se deparando com a viatura da polícia militar, freou bruscamente, cantou os pneus, os policiais acabaram assustando com a situação e deram ordem de parada pra mulher, que prontamente respeitou a ordem dos policiais e parou. Mas na hora de descer do carro, segundo os policiais, deu aquela desequilibrada, segurou no veículo e confessou que teria ingerido bebidas alcoólicas. A mesma recebeu voz de prisão, foi feita ali a tentativa do teste de bafômetro, só que a mulher não conseguiu realizar o teste devido ao nível de embriaguez. O carro foi levado para o pátio do Detran, a mulher autuada em flagrante, e por incrível que pareça, essa teria sido a segunda vez que a mulher teria sido presa pela mesma infração de trânsito, já que em 2019 ela teria cometido o mesmo crime, sido presa por conduzir o veículo automotor embriagada. Após ser feito ali, a prisão dela foi arbitrada a fiança para que a mesma pudesse responder liberdade assim que fosse efetuado o pagamento, e é claro, arbitrado também as multas de trânsito para que ela pensasse um pouquinho mais aí sobre as causas e também as consequências em dirigir embriagado. Infelizmente tivemos um final de semana bastante movimentado nesse setor, já que os policiais tiveram bastante ocorrências nesse setor de embriaguez ao volante e também infrações de trânsito, Israel. Ô Alfredo, pra gente passar a régua, né, passando a régua, igual o ditado aí do pessoal que vai no bar de estampar uma, vamos passar a régua aí, passa a régua. Rapaz, alguma novidade aí daquela briga generalizada na festa dos universitários? Alguma informação, novidade? Traz pra nós, né, como aconteceu tudo isso, Alfredo? Tá me ouvindo, Alfredo? Eu tenho um problema no áudio? Agora sim. Agora sim. Eu tava perguntando pra gente passar a régua, né, pra você recapitular pra nós e se já tem alguma novidade, inclusive, naquela briga generalizada dos universitários, meus amigos. É, rapaz, os bichos pegou lá pros universitários. Os universitários são aquele, a juventude, né, que gostam de sair e tal, curtir a vida, doidado. Eu também fui assim, mas eu não brigava. Oxe, meu Deus do céu. Pois é, briga generalizada, Alfredo. É, Israel. Começou no sábado a festança, quando chegou na madrugada de domingo, o pau cantou a folha ali na Arena Mixa, onde os estudantes, os universitários do curso de engenharia estavam confraternizando e após um desentendimento, ainda não foi levantada essa informação porque as pessoas que se acabaram ali se enroscando nesse entreveiro estavam tão além do nível normal por conta do álcool que não sabiam explicar o motivo da discussão e da briga. A única coisa que eles conseguiram falar é que uma das pessoas levadas pra delegacia, que tinha 35 anos, acabou vendo o tumulto na portaria, partiu para o meio do reboliço e acabou também batendo, apanhando e na hora que chegou a rádio patrulha acabou levado pra delegacia e autuado por lesão corporal. Uma das vítimas, que foi resgatada pelo SAMU, levada para o Hospital Auxiliadora, disse que estava indo embora do evento, que estava lá desde as 4 da tarde, havia bebido bastante, o local estava bastante servido com bebidas alcoólicas e pra ele já tinha dado o limite e no momento que ele estava saindo ele foi cercado por um grupo de pessoas que começou a socá-lo e chutá-lo e após ele cair no chão foi agredido com pauladas e depois não lembra de mais nada só acordando no Hospital Auxiliadora, aonde ele foi examinado e ficou em observação devido às lesões que teria sofrido no rosto e também várias escoriações nas costas e uma possível lesão na costela. Não chegou a fraturar, mas reclamava de desconforto. Ninguém soube explicar como começou a briga, por qual motivo e quem brigou com quem e por qual motivo. A única coisa que ficou agora é trabalho para a Polícia Civil investigar, conversar com esses alunos do curso de Engenharia para tentar descobrir por qual motivo essa briga se iniciou, quem agrediu quem, por qual motivo e agora, é claro, preencher o inquérito para que o caso tenha um desfecho e assim a gente saiba de fato o que resolveu acontecer nessa festa. Já que muitos, eles divulgam nas redes sociais, dessa vez não se ouviu falar nada, Israel. Alfredo Neto, não se falava um pio, né? Mas, que coisa, né? Ai, meu Deus do céu. Alfredo, obrigado, viu, meu companheiro, pelo trabalho. Uma ótima tarde para você e tua equipe aí. Amanhã você volta trazendo as ocorrências policiais aí. Muito bem, sendo assim, ponto final no pulseiro de prato. A senhorita, quando fazia faculdade, gostava também dessas coisas de briga generalizada? Eu? É. Corria de briga. Muito bem. É que coisa, né? Pra que brigar, gente? Tem tanta coisa que fazer nessa vida. Ó, tem coisa que eu não posso falar que o horário não permite, entendeu? Que o horário não permite, tem crianças na sala. De estampa uma. É, você pode fazer umas com os amigos, você pode dançar. Conhece uma pessoa. Não, você pode fazer amizades, sabe? Você pode falar besteira, agora você vai brigar. Eu sou assim. Ai, gente, pra quê? Eu sou assim. Ai, ó, tempo desnecessário. Tempo jogado fora, isso aí. Agora vai ter que se acertar com a polícia. Entendeu? Agora vai ter que se acertar com a polícia. O dia é muito bem, né? Não passar por isso. Mari Verdun, vamos falar de Halloween. Não. Manhã, que é dia 31. Inclusive, dia de Halloween. É amanhã? Amanhã. Qual será a sua fantasia? De repórter, apresentador. Você não vai assustar tanta gente assim. Já assustam, né? Já tá acostumado. Ô, Mari Verdun. Vamos falar de Halloween? Amanhã. Eu gostei tanto da sua fantasia. Será que o pessoal de casa vai gostar? Eu falo nisso, eu mando um abraço pro pessoal do Loja G. Sabe por quê? Sabe, eu estive lá. E aí? O que você comprou? Ah. Tudo? Não, eu perdi o tempo da promoção. Ai. O que você foi comprar? Cadeira. Ah. Tava na promoção a cadeira. Entendi. Falei, vamos buscar a cadeira. Fomos correndo. Chegou lá, a mulher falou, não. Período da promoção. Isso significa... Por isso que quando você fala, olha a promoção. Eu tô avisando que o fechamento tá aí. É. Perdinho. E você, todo dia aqui com você, isso significa, se você for comprar cadeira... Não, mas é que eu só tive tempo no final de semana pra buscar a cadeira. Eu sei. Mas é o que eu tô pensando aqui. Sabe que cadeira que é? Sabe aquelas cadeiras de praia, assim, que sabe? Então, eu quero comprar daquela lá, porque eu quero ficar lá na lagoa, lá, só de boa. Não, pescando não. Sentado lá, só... Eu ia falar... Eu ia falar que se você foi comprar cadeira... E por falar de jacaré... Eu ia falar que se você foi comprar cadeira, é porque você vai fazer um convite para ir mais pessoas na sua casa. Tipo assim, jantar, um churrasco, né? Não, não, não. É aquela cadeira que abre e fecha. Tem nome? Cadeira de praia. É, cadeira de praia. É, cadeira de praia. Fui comprar três cadeiras. E você sabe que aquela cadeira é boa? Porque você leva pra onde você quiser, igual você tá falando. Você vai ir na lagoa, né? Fazer um piquenique e tal. E aí? Sim, fica no meu porta-mala. Eu tenho três no porta-mala. Você tem três? Três. Olha, e eu não tenho nenhuma. Mas aí, ó... Aqui a gente não pode... Eu falo nos bastidores. E sabe quem que eu vi lá na loja G? Quem? O Crack Dilo! Tava lá. Mentira! Já não basta aqui. Tava lá. Foi almoçar. Foi almoçar na loja G. Não, ele tava correndo pra ir almoçar. Não entendi o que é. Você trabalha aqui com o Crack Dilo todo dia. Ainda encontra ele. É legal que eu vi só um pouco parecido. Ó, a gente tá falando da loja G devia pagar um e essa pra nós, hein? Tá vendo? Aproveita a promoção no tempo de gente, hein? Fecha a mesa. Você viu, né? Tem copo, forma, espelho lá. Tem muita coisa. Até sapateira. Depois, depois não adianta, porque vai ficar igual eu lá. Cheguei lá, vim buscar a cadeira. Olhei o preço. Não! Vergonhoso. Olha aqui o preço aqui. Olha, promoção de gente. Vergonhoso, tá? Todo dia eu faço promoção pra ele. Que coisa. Mari. Oi. No próximo bloco, vamos falar de um clube de arrancadas. Sabe o Corrido de Carro? Aham. Vai ter aqui. Mas é de carro? Carro. Que legal. Foi isso, foi isso, foi isso. Quero saber mais. Então, no próximo bloco, a gente vai falar do Speedway Clube de Arrancadas. Speedway. É já, já. O reality show que você esperava está de volta. Essa onda é minha. O grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda zero quilômetro. A brincadeira você já conhece. O último a descer da moto, leva ela pra casa. Pra concorrer a uma vaga, compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual. Atenção para as empresas parceiras. Megatec, Ener3, Croa Sonho, Morena Mulher, Stop Car, Pé Legal, Amigão Supermercado, Trilhas da Amazônia, Vidro Box, Decor Colors, Brasil Shop. Pronto. Agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality, bora concorrer a uma vaga. Apoio, Loja G, Lentuga Saúde, Suco Prats, Multisserve. E aí, será que você aguenta? Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personari Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Num novo endereço, Avenida Clodaldo Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Venha aqui e cumpre os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Por que você compra o MSCAP? O que vende perto de casa é mais fácil de ganhar. Só concorre Campo Grande e região. Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também. Só tem prêmios bons que podem mudar a minha vida e ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, são 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross, zero quilômetro. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. TVC agora. De volta com o TVC agora, desta segunda-feira, 30 de outubro. Hoje nós estamos recebendo aqui o Janivaldo. É ele que é do Speedway Sport Motores. Seja bem-vindo e muito bom dia, Janivaldo. Bom dia. É um prazer estar aqui com você, estar com todos os ouvintes e telespectadores da TVC aqui. Muito bem. Janivaldo dos Santos, ele que é o presidente do Speedway Sport Motores e também presidente do Clube do Carro. Antigo. Por quê? Porque na sexta-feira nós tivemos o lançamento aí deste clube, o Speedway. Qual que é o objetivo, Janivaldo? Olha, na verdade, assim, há 12 anos atrás, quando nós fundamos o Clube de Carros Antigos, nós já tínhamos a ideia de trazer esse projeto para a Tres Lagos. Mas, com muita dificuldade, decorrer com os tempos, teve muita dificuldade e a gente achou melhor abortar por enquanto. Hoje eu fiquei presidente do Clube de Carros Antigos durante quatro anos consecutivos. Hoje é um outro amigo nosso que está lá. E agora, esse ano, juntamente com os amigos, a ideia é de voltar a fundar e trazer essa pista de arrancada para a Tres Lagos. Olha aí, uma pista de arrancada. Exatamente. Os moldes profissionais. Ah, não. É uma coisa para divisor de águas. Não é que ela fecha a rua e pronto. Não, não, não. É um divisor de águas, realmente. Só tem aqui em São Paulo, Curitiba e Rio Grande do Sul. Agora, Janivaldo, como é que está esse projeto? Então, o projeto, ele teria que iniciar com o clube, né? Tanto é que está vendo algumas fotos aí. Nós fizemos o lançamento do clube na sexta-feira, na exposição, onde foi realmente um show, um espetáculo, né? Teve mais de 300 pessoas lá. E agora a gente parte para o segundo, a etapa do projeto, né? Que é a existência da vida social do clube. Porque o clube veio para a Tres Lagos não é só para ter uma pista de arrancada. O clube também existe para a filantropia também. Vai ter vários eventos na cidade, como o encontro de carros turbos, alguns tipos de arrancada, demonstrações. E aí vem a pista propriamente dita. Essa pista tem que vir para cá. Eu penso que no prazo de um ano e meio a dois anos a gente consegue colocar uma pista aqui. Agora, fala para a gente, Janivaldo, porque muita gente está fazendo arrancada e já quer fazer semelhança com aquelas pessoas que gostam de promover aí a arrancada clandestino, abusar da velocidade no trânsito. Quando se existe um clube, se há uma responsabilidade? Muito boa a sua pergunta. Realmente a gente está vindo justamente, um dos tópicos é isso daí. Tirar o pessoal da rua, que já realmente existe aqui em Tres Lagos. A gente já está fazendo uma avaliação, o clube está fazendo uma avaliação com isso. E existem pessoas fazendo esse tipo de manobra clandestina aqui na cidade. E a gente já está trazendo esse pessoal para dentro, para explicar que não é para isso, não pode fazer isso, que é muito perigoso. A pessoa que tem a curiosidade de entrar na internet e ver como é que funciona, realmente é uma coisa espetacular. É uma coisa top de primeiro mundo. E a gente está co-instituído de tirar esse pessoal. E realmente, aqui em Tres Lagos, para você ter uma noção, hoje aqui já existem carros turbos em Tres Lagos e aspirados, mais de 50 carros. Então você vê muitas pessoas clandestinas. Quando eu digo clandestinas, é que não aparecem, não são pessoas que são desonestas. A palavra clandestina não é para vincular isso. São pessoas que não existem, não aparecem. Às vezes ele tem um carrinho dele, ele vai com o filho dele em um lugar onde tem um asfalto novo, num condomínio, ele faz uma arrancadinha de 100 metros, 50 metros e pega o filho dele e vai embora para sear. A gente já não quer mais isso. A gente quer trazer o público de domingo, de sábado, que fica na Lagoa, tomando tereré, às vezes sem atividade, trazer o entretenimento, que é o esporte motor. E isso, por fim de semana, é ótimo para a cidade. Vai todo mundo para lá, curtir. E a pista vai trazer uma incrementação, uma logística fenomenal, porque vai ter lanchonete, vai ter pregaude para criança, tem estacionamento. É uma coisa muito linda, muito linda. E sem mencionar também que esses eventos acabam atraindo os simpatizantes de outras cidades. E aí, meu filho, movimentando a economia aqui de Três Lagoas. Quantos eventos você já participou para fora? Olha, eu tive já em cinco eventos. Para você ter uma noção, só para dar um norte, um evento em Três Lagoas hoje, municipal, você coloca todo fim de semana 1.500, 2.000 pessoas lá. Olhando, vendo, assistindo e tal. Se for um evento regional ou estadual, você coloca de 8 a 10 mil pessoas. Agora, se você for trazer um evento nacional, que é o Margedon, para dentro, você coloca 25 mil pessoas dentro da cidade. Então, aqui em top, a logística da cidade é outra, a rede hoteleira, a rede de comércio. Enriquece porque é praticamente de quarta a domingo, que tem o aquecimento, tem as provas de elaboração de tempo, tem as provas preparadoras. Então, todo dia tem um evento, até chegar o domingo, que é o ápice da coisa. Então, é uma coisa assim, é fenomenal. A cidade está crescendo demais, precisa disso. Nós estamos numa região, conversamos sobre isso naquele dia, numa região privilegiada do Centro-Oeste, aqui, onde está divisa de estados, aqui, totalmente perto. Então, isso favorece demais a cidade, e favorece demais a Speedway, que é um esporte motor, que é um entretenimento de esporte para a cidade. Agora, a Campo Grande, a capital, lá tem o autódromo, onde são realizadas essas provas. Já tem um lugar específico. Inclusive, o pessoal da Arrancados acaba utilizando ali aquela estrutura para os eventos oficiais e também outros eventos. Se Três Lagoas conquista essa pista de Arrancados oficial, nos padrões aí, vai ser a primeira aqui do estado. Não, é a primeira. Quando eu fui secretário de esportes aqui na administração do Sanfari, durante quatro anos, eu já tinha uma imagem que Três Lagoas ia estar crescendo demais, porque veio um polo industrial na época do Turistan, quando foi prefeito de Itacá. A gente já tinha essa ideia de trazer o carro antigo com esse projeto da pista, mas não foi, não tive, eu não tive a felicidade de ter companheiros que entendessem esse projeto. Hoje, mais do que nunca, a cidade crescendo. Campo Grande tem o autógrafo, eles aproveitam ali o autógrafo e falam. Aqui não. Aqui vai ser uma pista oficial, com 200 metros de pista e 100 de freagem, já com toda a infraestrutura de 400, 500 estacionamentos de carro. Então, a gente crê que aqui vai ser um divisor de água, realmente. E sem mencionar que os esportes motorizados, no caso as motocicletas, poderão utilizar. Muito boa sua pergunta, de novo. A pista, ela vai ser feita, a gente está tentando, o projeto está praticamente pronto, já teve uma exibição do projeto lá, no evento, mas a gente quer acoplar a pista já para abraçar outros tipos de eventos também. Outros tipos de eventos, para não ficar só, você ficar vinculado só àquele tipo de arrancada. Fazer N situações para que aproveite a pista para outras situações de desporto e entretenimento. João Ivaldo, estou ali com meu carro, meu golzinho aspirado, gosto de velocidade, quero preparar. Como é que eu faço para me filiar a Speedway Esporte Motores? É, isso aí vai ser, é igual eu falei para você, nós estamos dividindo em etapas. Agora a gente vai criar a zona social do clube, a partir disso a gente vai criar o clube em associal, porque a gente tem em mente que entender que a gente tem que oferecer alguma coisa. A pessoa para participar de uma pista de arrancada, ele não tem que ser necessariamente sócio do clube, só que ele tem que ter uma adoção do critério que o clube oferece. O clube tem um critério para você participar da pista e assim você vai participar. Mas vai estar, toda a sociedade vai estar a par disso e a gente vai estar comunicando como é que faz para que você associe a um clube da Speedway. Muito bem, eu conversei aqui com o Janivaldo dos Santos Bernardes, presidente do Speedway Esporte Motores, que está com esse clube, foi fundado, foi lançado agora na última sexta-feira, numa noite incrível lá no Parque do Produtor Rural. E agora tem esses projetos e a gente fica aqui na torcida, principalmente para nós que gostamos de esporte, não só de uma modalidade, de várias modalidades, para que Três Valgoas realmente seja o expoente também no esporte. Janivaldo, muito obrigado, viu? Mais alguma consideração? Eu acho que você foi feliz nas perguntas, eu achei que foi muito interessante, eu agradeço muito a todos vocês aqui pela participação. É importante a sociedade entender o que é o esporte motor, que lá vai ter toda a segurança, vai ter toda uma estrutura por trás disso, a gente não está simplesmente fazendo uma coisa para fazer, tanto é que a gente vem repassando, repensando alguns anos, para que viesse realmente para demarcar o seu território e fazer isso que eu falei para você, ser um divisor de ar. Três Valgoas vai entrar para o cenário nacional, nessa modalidade de esporte motor, e você que goste, tente entender melhor como é que funciona. É uma área totalmente atípica, talvez desconhecida para muitos, mas que é realmente maravilhoso de se assistir, de se ter por perto e participar. Muito obrigado. E lembrando que vias públicas não é pista de corrida. Não é lugar. Tá bom? Leandro Ivaldo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Mari Verdam e aquele recado especial para nós. Muito especial, viu Israel? Porque olha, após o almoço, gente, aquela vontade de comer doce existe, né? Sempre. E na Camila Congro Confeitaria, você vai saborear incomparáveis doces. Eu sempre falo aqui para vocês. Doces, bolos, tortas, né? Que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293 e atende também pelo WhatsApp. Anota aí, 999325780. Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos e tortas para aniversários ou ocasiões especiais. Celebre com sabor, mas ó, que sabor. Esse sabor, que é Camila Congro, a confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Em novembro... Ah, não é lá em novembro, não é agora. Não é agora, não posso mudar? Epa! Ô, Ricardo, eu queria mudar de câmera? Não posso mudar de câmera? Vou ficar aqui, menino, então. Em novembro, gente, começa o período de defesa, onde fica proibido a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. Por isso, cuidado. No Rio Paraná, partilha agora já de quinta-feira, de quarta, nos rios aqui do Mato Grosso do Sul, no domingo. Confira. Vamos intensificar o policiamento, tanto fluvial quanto terrestre. A gente sabe que Três Lagos, por ser divisa de estado, aqui é uma rota de passagem para outros municípios do Mato Grosso do Sul. Então, vamos intensificar barreiras, principalmente nas divisas de estado, nos postos fiscais, para combater esse transporte de pesca. Também vamos fiscalizar as embarcações, porque a partir do dia 5 de novembro, inicia a pesca no território do Mato Grosso do Sul e é proibido todo tipo de pesca. Então, o simples fato do pescador estar, o cidadão estar no Rio Verde, por exemplo, ou no Rio Escuro, que são os rios aqui da região, com petrecho de pesca, já caracteriza um atendente e isso é ilegal a partir do dia 5 de novembro até o dia 28. Então, vai ser basicamente isso aí, além de fiscalizar todos os estabelecimentos comerciais, que eles têm o dever de fazer a declaração de estoque e durante todo o período da Piracema, a gente vai fiscalizar esses estabelecimentos comerciais, seja restaurantes, peixarias e supermercados. Agora, capitão, para os rios Sucuri e o Rio Verde é dia 5 de novembro, mas o Rio Paraná é antecipado. Sim, o Rio Paraná é um rio federal, é regulado por uma instrução do IBAMA. A partir do dia 1º de novembro, inicia a Piracema aqui, só que ela não fecha totalmente, né? Por ser aqui em Três Lagos, a gente tem reservatório tanto acima quanto abaixo da usina Jupiá. Ainda a pesca embarcada de peixes exóticos, de peixes não nativos, como Tucunaré e a Curvina, ela continua permitida nesse período de Piracema, só que com cota de 10 quilos, mas um exemplar. Agora, durante esse período de Piracema, como é que vai atuar aí? O senhor falou de patrulhamento, de fiscalização, equipamentos para a Polícia Militar, que vai estar utilizando a fiscalização dos rios. Basicamente, as nossas viaturas, as embarcações e também a novidade aí, que já não é mais tanta novidade assim, é o uso de drones. Em locais que a gente tem dificuldade para acessar, via terrestre ou fluvial, ou quem sabe até para gerar um efeito surpresa aí, vamos utilizar os drones. Agora, capitão, para a gente encerrar, pesca de barranco com anzol, para aquele turista, ah, está com criança, está brincando, é proibido? No Mato Grosso do Sul, até a pesca de barranco, ela é proibida. Então, qualquer tipo de pesca, seja peixe nativo, não nativo, barranco ou embarcado, é proibido no Mato Grosso do Sul nesse período aí, de 5 a 28 de fevereiro. Até o dia 28 de fevereiro de 2024. Quem pescou, pescou. Quem não pescou, não pesca mais. E vale salientar que é para que os rios possam continuar oferecendo peixe. Isso aí. Pois. E se pegar pescando? Ó, preste bem atenção. Começa a piracema, lá vai a equipe desse animalzinho de grande porte fazer reportagem que foi preso um pescador com rede lá perto do Jupiá. Parece que é só falar que não pode que as pessoas querem pescar, né? Aí o que quer fazer. Meu Deus. Peste. Não, para. Peste só sou eu na sua vida. Mentirinha. Vamos para o Facebook. Vamos para o Face. Com nossos amigos internautas. Olha, Thaís. A Thaís Bertoldo aqui com a gente. Antes de mais nada, só fazer uma pontuação. Quero agradecer a vocês quando a gente pede para vocês comentarem, a gente brinca. Ah, aqui mandou emoji, ah, aqui não sei o quê. A gente brinca, a gente gosta, realmente é para isso. Esse momento é para a gente descontrair. Na sexta-feira, que foi o sorteio dos R$100,00, mas o copo térmico, certo? Sim, certo. 500 e oitenta e três comentários. Uau! No Jota Penis. Gente, muito obrigada. Cultura TVC. 492 comentários. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada por acreditar, por participar com a gente, por interagir, por estar aqui, ó, numa segunda-feira aqui, participando das nossas notícias. Então, ó, muito obrigada mesmo. E a gente faz isso porque a gente ama a nossa audiência e porque vocês merecem também ganhar aquele cenzinho, um copo térmico. E a concorrência? Eu queria tanto. Não, que concorrência? Vamos falar aqui com o nosso público. Vamos falar aqui. Vamos falar. Thaís Bertoldo, bom dia. Beijo pra você, Thaís. Boa tarde. Boa noite, porque tem reprise, tá, Thaís? Desculpa. Riba Marleite. Riba. Lá do Macapá. Lá do Macapá. Um abraço pra você. Chovendo Brasil. Bastante, né, Fabiano? Bastante. Bom dia pra você. A Carla Daiane. Bom dia, Marisrael. Uma semana abençoada pra vocês. Muito obrigada, Carlinha, pra você também, tá? O Daniel Alvarenga Ortiz. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo por aqui, viu? Se quiser passar um pouquinho mais rápido, eu agradeço, tá? Obrigadão, querido. O Sérgio Ferreira. Bom dia, Marisrael. Aqui é o Sérgio do Novo Oeste. Sérgio, um abraço pra você e todos os moradores aí do Novo Oeste. O Davi Rodrigues, bom dia, gente. Bom dia, Davi. Uma ótima semana pra você. A Thaís, cheia de palminhas. A Thaís tá feliz hoje, nessa segunda-feira, hein? Isso mesmo, Thaís. Thaís, ó, tá começando mais uma semana. Segundona, entendeu? Tem feriado nessa semana. Então tem que estar feliz mesmo. Ó, beijo. Beijo pra você. E o quinto dia útil, hein? Só uma outra semana. Valdeci. Tamo lascado. Opa, Valdeci. Valdeci, Vilera. Bom dia, meus amigos, Mari, Israel, Valdeci. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo por aqui. Um ótimo dia pra você, uma ótima semana. Show. Gelinda Tota. Gelinda, dona Gelinda. Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Bom dia a todos daí da TVC. Todos daqui e todos daí também. O bom dia será entregue. Um beijo pra senhora dona Gelinda. Obrigada pelo carinho. E lá no JP News, tá? Rico a JP News, hein, gente? Ó, Rosana Pereira. Rosana. Rosana, seja bem-vinda aqui. Esse roxinha é diferente. Lúcia Rodrigues. Lúcia. Lúcia também, seja bem-vinda. Beijo pra vocês. Obrigada por todos os comentários, pela participação, por estar aqui com a gente nessa semana que tá começando, que tem feriado. Aí na semana que vem não tem feriado e na outra tem, né? É isso? Ou é na semana que vem? O que vai acontecer nesse feriado? Epa! Israel. Você vai trabalhar comigo. Ai. Normal. Normal. Aquela frase daquele músico que já não está aqui conosco. Dias de luta, dias de glória, dona Mari é verdade. Não é possível. Não tô sabendo. Não é possível. É verdade esse bilhete? Você acabou de falar que as mulheres têm que tomar posse de tudo. Mindei. Eu também concordo. Tá aqui. Convido a Isa pra vir. A Isa vai ficar aqui comigo no seu lugar. Eu vou curtir o feriado. Tchau. Vem aqui. E foi mesmo, gente. Foi com Deus mesmo. Ó, voltamos daqui a pouquinho com o TVC Agora. Não sai daí. TVC Agora. O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridges. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. Sesc. O futuro já está pronto para mim. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Operação fecha-mês das Lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Assadeira Marinex, 5 litros por R$ 29,99. Sapateira Big, só R$ 79,99. Espelho 51 por 111 centímetros com moldura por R$ 89,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Vem para o fecha-mês das Lojas G. A gigante do seu lar. O reality show que você esperava. Está de volta. Essa Honda é minha. O grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda zero quilômetro. A brincadeira você já conhece. O último a descer da moto, leva ela para casa. Para concorrer a uma vaga, compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual. Atenção para as empresas parceiras. Megatec, Ener3, Croa Sonho, Morena Mulher, Stop Car, Pé Legal. Amigão Supermercado, Trilhas da Amazônia, Vidro Box, Decor Colors, Brasil Shop. Pronto, agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality, bora concorrer a uma vaga. Apoio, Loja G, Lentuga Saúde, Suco Prats, Multisserve. E aí, será que você aguenta? Essa Honda é minha. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personari Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TBC Agora. De volta com o TVC Agora dessa segunda-feira 30 de outubro de 2023. Meu amigo, outubro já era. Tem amanhã ainda só para falar para a cumprida aberta. Mas o mês mesmo já se foi. Mas agora é aquele momento mais saúde. Isso mesmo, do Laboratório de Bazé. E hoje um tema muito bacana, viu dona Isa? Relacionamentos saudáveis e também os relacionamentos abusivos. Confira. Olá pessoal, sou o Dr. Gabriel Bazé, do Laboratório Bazé. Você sabia que, segundo estudos, uma a cada três pessoas no Brasil já sofreu algum tipo de relacionamento abusivo? Esse dado é muito intrigante e por isso que hoje a gente traz aqui a psicóloga do Sispazapan para poder tratar um pouco desse assunto com a gente. Obrigado, doutora. Doutora, o que caracteriza um relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo é caracterizado pelo desrespeito, manipulação e o controle. E é importante a gente pensar nisso porque a gente sempre pensa num relacionamento abusivo como algo muito espalhafatoso, cheio de briga, cheio de barulho. E às vezes não é. Então a pessoa pode estar num relacionamento abusivo, um abuso psicológico, um abuso físico, um abuso patrimonial, sexual. Hoje nós vamos estar conversando aqui sobre o abuso emocional, o abuso psicológico. Como que a gente pode entender que dentro desse relacionamento, né, pessoas que estão assistindo, como que ela pode identificar que ela está? Quais são os sinais desses abusos? Tá, eu vou colocar alguma coisa, mas nem precisa, não precisa caber tudo nisso que eu tô colocando, né? Porque não necessariamente são todas essas características. Mas o que é muito comum é começar com um ciúme, né? Então você se relaciona com pessoa, nossa, que delícia, que maravilha, porque todo mundo tem defeito e qualidade. Inclusive o abusador, né? Então é tudo maravilhoso, só que aí começa o ciúme, o ciúme assim, a roupa, o sorriso, a cor do batom, a tonalidade de voz. Eu não gosto daquela amiga. Aí, querendo afastar do grupo social, a pessoa, ela tem uma necessidade de controle e ela quer muito outro pra ela. Então ela quer tirar a pessoa do ambiente que ela vive e também desprover a pessoa das características que ela tem que fascinar o abusador. Então ele gostou daquele sorriso, ele gostou daquela espontaneidade, ele gostou porque ela é comunicativa, simpática, vai querer tirar tudo isso dela, né? Ou dele, né? Eu tô colocando aí, mas seria dessa outra pessoa, a pessoa que está sendo abusada. O que mais que podemos pensar? Existe uma desigualdade na relação. Então a pessoa que abusa, ela tem direitos e deveres diferentes da outra. Então tem uma desigualdade na relação. Eu posso, você não pode. Eu posso usar essa roupa, você não pode. Eu posso beber, você não pode. Desigualdade, começa essa situação onde não tem uma igualdade. E uma coisa muito óbvia, que fica muito clara, a relação não tem paz, né? Então um final de semana que você fica sozinho com a pessoa é maravilhoso. No outro final de semana que vocês saem, que vai num grupo, é uma porcaria. Então essa oscilação, ora o relacionamento é maravilhoso, ora o relacionamento é horrível, extremamente estressante. E você começa a perceber também que tem coisas que não podem ser ditas, tá? Então você encontra um amigo seu, uma amiga sua na sorveteria. Ah, tal, fez colegial com você, etc. Você não pode contar pra outra pessoa, pra pessoa abusadora. Porque ela já vai ficar com ciúme, ela já vai achar que você teve alguma coisa com aquela pessoa. Então tudo é distorcido. E a manipulação é assim, que a pessoa, ela manipula a situação. Ela tem tanta certeza daquilo que ela tá falando, que você começa, o abusado começa a ter dúvida daquilo que se ele fez mesmo, se a intenção dele foi aquela mesmo. Porque a pessoa, como ela vai castrando o outro, ela vai tirando do outro as próprias qualidades, vai minando a autoestima e vai, ela vai entrando num processo depressivo e de muita dependência dessa outra pessoa. Ela se perde dela mesma, ela não sabe quem ela é. Entendi. Né? Aham. Doutora, se falou um pouquinho sobre... Ah, eu queria, na verdade, eu gostaria de perguntar assim. A pessoa, acredito que todos esses sinais que a senhora citou aqui, eles são variantes. Sim. Como que a gente pode identificar como de fato eu estou em um relacionamento abusivo? Qual é o sinal que me dispara? Poxa, aquela saída das minhas amigas, aquele encontro que eu tive na sorveteria, aonde eu vou identificar que de fato eu estou dentro de um relacionamento abusivo? Eu penso que tem a ver com esse mal-estar, esse relacionamento onde você se sente controlado, você se sente desrespeitado na sua individualidade, porque você tem que deixar de ser a pessoa que você é, a pessoa que aquela outra pessoa encontrou, para ser uma outra pessoa, né? E a... e essa necessidade desse controle. Você percebe que você está num relacionamento adoecido. Não é um relacionamento onde tem uma cumplicidade, onde tem empatia, tem uma distorção. Tudo é... tudo é levado para o mal, né? Deixa de ser uma coisa leve. E muitas vezes a pessoa manipuladora, ela se desculpa e fala que nunca mais vai acontecer. Só que muitas vezes também não, né? Não necessariamente. Às vezes ela continua, enquanto ela perceber que o manipulado está confuso, ela fortalece naquela ideia. E o que acontece que é muito, muito, muito pesado, é assim, tudo é estragado. Porque tudo que não está dentro daquele contexto que o manipulador planejou, ele vai estragar. Mas ele estraga com força, né? Então, uma viagem, uma festa... Então, porque você olhou para não sei onde, ah, porque você riu, ah, porque você conversou com... Você pediu para o garçom. Então, é muito sutil. Você está sempre vivendo coisas boas, que era para ter sido bom, você vive de uma forma horrorosa. Entendi, entendi. Os relacionamentos abusivos, é claro que eles fazem mal para a saúde, e principalmente a saúde mental das pessoas que estão passando por esse tipo de situação. Como que acontece isso para a pessoa que está sendo abusada? Quais são os efeitos e sinais que ela pode entender para a saúde mental dela, que está afetando a saúde mental dela? Ó, o que a gente precisa pensar é que aquela pessoa, ela se relaciona com alguém e ela gosta dessa pessoa, porque essa pessoa também tem muitas virtudes. Ela vai precisar muito da família, dos amigos, porque todo mundo vê e conta para ela. Só que ela não consegue sair da relação. Então, no momento, é não criticar, é apoiar essa pessoa para ela sair, porque ela começa a perceber que não é legal o que ela está vivendo, porque é algo muito sofrido. Aquilo que era para ser gostoso vira sofrido. É aí que ela identifica, né? Quando ela percebe, pô, o relacionamento das outras pessoas parece ser tudo bem, eles vão na discoteca e se divertem, não tem briga. Ela se toca disso, ela começa a perceber, todo mundo fala também. Então, ela precisa ser acolhida, ela precisa ir, muitas vezes, para um tratamento psicológico, porque tanto o abusador quanto o abusado são pessoas extremamente inseguras. O abusador, ele acha que para ele ser amado, o outro tem que fazer tudo o que ele quer na vida. E o abusado, ele acha que para ele ser amado, ele tem que fazer tudo o que o outro quer na vida. Ele só é amado se ele quiser o que os outros querem, né? Então, vira uma parceria complementar. Eles fecharam ali. Um acha que o outro tem que fazer e o outro acha que tem que fazer. Então, o que achou ali, né? E é só no sofrimento que a pessoa, o abusado, vai sair desse lugar, né? É só no sofrimento. E ele precisa de muito apoio, inclusive de psicoterapia. As pessoas vão, de fato, adoecendo dentro desse relacionamento, né? Sim, porque o abusador, ele não quer que a outra pessoa cresça. Porque como ele é muito inseguro, ele quer que a pessoa fique com ela. Então, quer dizer, se ela crescer, se ele crescer, se ele evoluir, se ela evoluir, ele me deixa. Se ele conversar com alguém na sorveteria, ele me deixa, porque todo mundo é mais interessante do que eu. Entende? Então, uma pessoa muito insegura, então ela está sempre ameaçada. Por isso que ela precisa de tanto controle, né? E a outra pessoa, ela vai cedendo. Ela vai cedendo tudo isso e quando ela vê, ela não se reconhece mais. Ela não sabe que identidade. E aí, ela entra em depressão. Muitas vezes, entra até em quadros de medo, né? Um medo grande, um quadro mais fóbico, né? Crise de ansiedade, síndrome do pânico. A gente vai ver outras doenças dentro disso. Sim. Legal. A senhora citou sobre o perfil desse abusador. É de forma consciente? Dentro do relacionamento, a pessoa que abusa, ela faz de forma consciente ou também é inconsciente? Não, pode ser consciente e pode ser inconsciente. Porque, na verdade, o que está predominando é uma necessidade dela. Só que, como ela tem uma baixa autoestima e uma insegurança muito grande, ela acha assim, olha, se aquela pessoa deixar de dar esses sorrisos, ela vai me amar. Só que aí, o outro deixa de dar sorrisos, de dar gargalhada. Aí, ele vai encontrar uma outra coisa. Cada vez, a régua vai subindo. Ah, então é roupa. Agora, é parar com os amigos. Agora, é parar de frequentar aquela irmã. E vai manipulando pra... Olha, sua irmã não é perfeita. Quem é, né? Então, quer dizer, a pessoa vai se isolando e vai ficando dela. E ela vai cada vez mais, porque a questão não está fora. Não é o outro que vai te trazer essa segurança. É você mesmo. E a outra pessoa, o manipulado, ela fica assim. Ah, e agora eu vou parar com essa roupa. E no começo, eu até acho engraçadinho. Acha que a pessoa se sente valorizada, tem ciúme e tal, né? Não é nada disso. Quer dizer, agora vai ser a roupa, depois é o sorriso, depois é a comunicação, depois os amigos, depois você vê que você só fica bem quando estiver só com aquela pessoa. Você não evoluiu porque a pessoa corta, né? Tipo, ah, eu vou procurar um entrego. Ah, não, não procura, não. Né? Ah, eu vou estudar tal coisa. Ah, e pra quê? Ah, e pra quê que você vai fazer inglês? Pra quê? Pra que isso? Academia só se for com mulher. Pra quê? Entende? Aham, sim. Né? Como que a gente pode, a prática das pessoas, que o objetivo das pessoas se relacionarem é a felicidade, né? Para tratar esses casos de abusos dentro do relacionamento, como que nós podemos fazer terapia? Como que a gente pode fortalecer isso? Por exemplo, a pessoa que está sendo, a pessoa que está sendo abusada, como que ela trata? É, com a psicoterapia, o apoio da família, né? Mostrando pra ela que ela não precisa estar ali, que isso faz parte da vida. E nós precisamos ser atentos aos adolescentes também, tá? Os jovens, os pais precisam ficar atentos. Porque como adolescente, eles, é tudo muito novo, eles são inseguros. Então, é novo pra eles e esse sentimento avassalador que é o amor, amar uma pessoa fora da família. Então, eles tendem a algo assim mais controlador, né? E a gente precisa estar muito atento pra orientar, né? Pra ver o que está acontecendo. Pra poder, de fato, cuidar, né? Sim. Doutora, como que nós podemos identificar dessa forma? Como é um relacionamento saudável? Quando eu estou nesse relacionamento, como que eu identifico isso? Tá, o relacionamento saudável é gostoso, é leve, ele tem cumplicidade, o outro pode errar, né? Vai ser conversado, né? Não é que não vai ter briga, vai, mas depois vai ser falado sobre a briga, vai chegar em um acordo, né? Então, é um relacionamento agradável. Vai pra festa e diverte, né? Sai com os amigos e curte, apoia. Um apoia o outro, nossa, você tem inglês, faz mesmo. Nossa, que legal, né? Sim, é um chino saudável. Sim, as pessoas, elas querem, um quer ver o outro bem e quer que o outro cresça, desenvolva. Esse é um relacionamento saudável. Legal, muito bom. Pegou a dica da doutora Lúcia. Se você tiver mais dúvidas, você pode colocar aqui nos comentários. Assiste a gente no YouTube, no arroba laboratório bazé. E nós vamos estar, a cada dia, lançando mais dicas de saúde pra vocês. Doutora, obrigado. Até a próxima. Até. Tchau, tchau, tchau. Não é? Isso mesmo. Você quer falar alguma coisa? Não. De relacionamento tóxico? Eu tava já, mas, entregui. Ah, entendi. Não, era só pra... Respeitando a sua opinião, dona Mariana. Entendi. Seguimos? Ah, não ia falar mais nada? Não, é. Só isso. É por isso? Ai, meu. Depois, um sábio por que que é chamado no RH. Você. Muito obrigada. Eu não sábio. Mário Verdão. Agora, vamos falar de um assunto novidade. Novidade. Essa ronda é minha. Minha também. É nossa. Ah, então tá bom. Tá vendo? É isso que eu falo de relacionamento. Pessoal, já está aberta as inscrições. A primeira fase é essa. Comprar nas lojas participantes, você vai se inscrever. Não significa que vai participar, porque ainda é um critério. É aquela coisa, né? Comprei, vou ser sorteado com alguma coisa, vai ser sorteado com uma vaga, quem sabe. Né? É. Isso aí. Então, o que acontece? Você vai comprar nas lojas participantes. Quer saber quais são as lojas? Acesse aí o portal RCN67. Vai na aba de pesquisa. Essa ronda é minha, vai aparecer todas as lojas. Lembrando. Lembrando. Que quanto mais você compra, mais chances você tem de ganhar. Mais oportunidades. Não é gastar uma fortuna, não. Não. É em quanto mais lugares você compra também, mais lugares você terá mais chances de ganhar. Exatamente. Então, é isso. Não é? E lá tem muita coisa, igual de todas as nossas promoções que a gente vem falando aqui, tem muitos lugares que a gente vai no dia a dia, gente. São coisas do dia a dia. Então, se você quer participar... São Caixão. Isso aí. Muitos lugares. Quero falando nisso. Muito bem. Você vai, compra, participa. Quem sabe seu nome é eleito na seleção. Eu tô torcendo por você. 19 de dezembro, Chuchu. Você vai montar na mão. 19 de dezembro. Montou. Subiu e não desce mais. Ó, eu sei que eu sou uma pessoa que espiculo demais, mas tenta descobrir pra gente aí quantas pessoas vai poder participar. Não. Tenta descobrir. Você já sabe, né? Mais de 15. Não. Você vai ser igual aquele pertinho seu. Entendeu? Ah, é pertinho de... Não, tô cansada disso. Eu quero números exatos. Para de ficar rindo na minha cara. Vai. Pertinho. Não. É pertinho. Não é mais de 15. Ou é 15, ou é 20, ou serão 10. Não é mais de 15. É pertinho. Aí, ó. Calma. Não, meu filho. Não. Depois de amanhã já é novembro. Graças a Deus. Eu vou receber o aval do meu querido diretor e falar assim, pode falar. Aí eu vou falar. Por enquanto, calma. Eu vou lá pedir pro diretor me contar. Ele não vai falar. Ele vai. Não vai. Ele vai contar. Eu tenho ordens explícitas lá da diretoria, onde estão os deuses. Não é pra falar. Então tá bom. Mas ele vai te falar. No portal fala. No portal fala? Fala. Tá vendo como é que... Ó. No portal fala. Você tá piscando. Você tá mentindo que eu tô vendo, tá? É pertinho. Rápido intervalo, a gente volta já. Beleza. Vamos tomar uma água, que a garganta já tá assim, ó. Não saia daí. Vamos. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Por que você compra o MSCAP? Porque vende perto de casa, é mais fácil de ganhar, só concorre Campo Grande e região. Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também. Só tem prêmios bons que podem mudar a minha vida e ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro, os sorteios são 10 mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross zero quilômetro. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Gula, espetos e caldos. Elétrica 3. Posto Nikkei. Chocoplast. Algás. Paiva, rações veterinárias. Arruma K. ASC materiais de construção. Gingim culinária asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. O RCN, Jô Tó. A gente faz a diferença. O reality show que você esperava está de volta. Essa Honda é minha. O grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda zero quilômetro. A brincadeira você já conhece. O último a descer da moto, leva ela pra casa. Pra concorrer a uma vaga, compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual. Atenção para as empresas parceiras. Megatec. Ener3. Croaçonho. Morena Mulher. Stop Car. Pé Legal. Amigão Supermercado. Trilhas da Amazônia. Vidrobox. Decor Colors. Brasil Shop. Pronto. Agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality, bora concorrer a uma vaga. Apoio. Loja G. Lentuga Saúde. Suco Prats. Multisserve. E aí, será que você aguenta? Essa Honda é minha. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br. Apoio. O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. Sesc. O futuro já está pronto para mim. Estamos de volta. Muito bem. Tem foto. Tem uma fotinha. De quem é? Para a gente mandar um abraço. Um beijo. Para o Yuri. Lá do bairro Guanabara. Ele mandou assim, ó. Oi, sou o Yuri do bairro Guanabara. E Yuri, um beijo para você. Obrigada pela sua fotinha, por interagir aqui com a gente, tá? Se ele estiver na escola já. É verdade, você não mandou a sua idade. Ó, se você já estiver na escola, não tem problema. Assiste a gente na reprise, tá bom? E manda a sua idade aqui para a gente. Ou pede para o papai ou para a mamãe mandar. Eu tenho um beijo para mandar também. Ontem eu estava no supermercado. Obrigado. Não, não é para você. Ontem eu estava no supermercado. E aí eu encontrei a Maria Valentina. E ela pegou e veio correndo, Israel. Assim, ó. Como se não houvesse amanhã. Me deu um abraço e falou assim, ó. Tia! Eu abracei ela e falei, oi! Daí ela olhou para cima assim. O que tá com essa criança? Ela olhou para cima assim e falou assim, Da onde eu te conheço mesmo? Ah! Você tem que ver. Aí eu falei assim, eu não sei. Pode ser da TV. Daí ela, ó. Saí, estuda na escola, Israel, Espíndola. É, né? Como agradar a Maria. Mas olha, ela pediu para me mandar um beijo para ela, Maria Valentina. Para o Pedro, que é o irmão dela. O Pedro. E depois ela saiu. Aí depois ela voltou lá e falou assim, Tia, você manda um abraço também para o Bruno e para a Bruna? Bruna e para a Bruna. Aí eu falei, mando. Quem são o Bruno e a Bruna dela? Meus pais. Ó! Tá vendo? Então, ó, beijo Bruno, Bruna, Maria Valentina e também ao Pedro. Beijo para vocês. Obrigada pelo carinho. E você não sabe quem me parou também, Dona Mari Verdana? Você quer que eu pergunte ou que eu responda? Não. Eu tenho certeza que a gente parou. Quem? A polícia, ó. A equipe do segundo batalhão da polícia militar. Bala cabeça, rapaz! E eu falei para você. Foi isso. Um danalinha. Gente, muito obrigado pela companhia. Tá bom. Já? Já. Gente... Agora é amanhã. Agora é amanhã? Não, agora é hoje. Ainda é agora. Mas voltamos só amanhã. Gente, ó, beijo para vocês. Bom resto de segunda-feira. Muito obrigada pelo carinho de hoje e até amanhã. Semana curta, hein? Semana curta. Tchau. Tchau. Apoio. Loja G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Veidrobox. João Carrato, mil e quarenta. Sesc. Educação que conduz para o futuro. Tvc. Agora. O nome forte em torno. 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 Obrigado.